E aí gente, eu sou o Deus, tá ligado? É mais um vídeo, mano, é mais um vídeo aqui de mitagens, mano E é mais um vídeo de mitagens do Game of Thrones, tá? Peguei pelo pedido do Erivaldo Patrick, tá bom? Muito obrigado pelo pedido aí Ele pediu pra trazer mais mitagens, escrevi lá, mitagens do Game of Thrones O primeiro que apareceu aqui foi desse canal, KevinTDFW, tá? Vamos tá vendo aqui, tá bom? É o primeiro que eu vi, pô, gostei bastante do anão, tá mano? O anãozinho tem jeito, mano, parece um deus, tá ligado? Mas vamos ver, vamos ver, esse aqui é tiradas e mitagens, né? E fala, então provavelmente deve ser aqueles diálogos lá, um tirando o outro, né? Obviamente, mas enfim, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho Deixa o comentário aí embaixo, se vocês gostam desse tipo de conteúdo aqui Querem mais mitagens do Game of Thrones ou de qualquer outra série, qualquer outro anime, qualquer coisa Deixa nos comentários, gente, são 5 vídeos por dia, tá? Então eu preciso de bastante sugestão aí embaixo, tá bom? Pode sair o seu bem fácil aí, se você me apoiar bastante nos comentários aí, tá bom? Hoje tem live às 19h, se você gosta de Super 11, cola aí, beleza? A partir das 19h aí, 7h da noite, na Twitch, tá bom? O link vai estar na descrição e fixado nos comentários, fechou? E é isso, quem quiser assinar o seu membro, tá? Pra ajudar o canal aqui, por apenas 2,99 você consegue ajudar o canal E ter acesso a vários benefícios aqui no canal, fechou? Caralho, que tanto de canal, hein? Mas enfim, mano, e tem acesso a vídeos exclusivos todo dia, tá? Todo dia sai vídeo exclusivo, mano E é isso, partiu, mano, vamos ver Vamos ver se vai ter bastante anão Porque no outro, meu Deus do céu, velho Acho que mais da metade do vídeo era do anão, tá ligado? Falei, puta que pariu, esse anão aí é... Não sei, mano Se não for o protagonista, eu não sei quem que eu sou Mas eu acho que ele não é ele, não Eu acho que o protagonista é a loira lá, né? Se eu não me engano Mas não sei o nome dela, enfim Vambora Pô, como que era, mano? Eu sabia o nome dela, mas esqueci, mano Mas foda-se Bora Play As famílias importantes geralmente esquecem uma simples verdade E que verdade é essa Que conhecimento é poder Prendam-no Cortem sua garganta Eita porra Esperem Ai, eu mudei de ideia, podem soltar Ah, entendi Entendi, já E fechem os outros Poder É poder Caralho Meu Deus Meu Deus Caravilhou, velho O que tem que fazer, velho Mais dia Visite Lord Star Para sua esposa Para oferecer suas condolências O que isso vai adiantar para eles? O garoto não significa nada para mim E eu não suporto o choro das mulheres Ah, isso é Mais uma E eu paro outra vez Vou contar para a mamãe Toma Vai Conta para ela Mas primeiro vá até Lord Lady Star Se ajoelhe na frente deles E diga o quanto você sente Que está à disposição deles E suas orações são para eles Você entendeu bem Não pode Você entendeu bem Que é assim Pô, esse aranha é muito foda Caralho, mano Não vou estar de vencer Só por causa da não, mano Não pode usar isso, Milady É muito pequena Não vou cortá-la Não se preocupe Parece a Orphan Lá no filme É muito pequeno Oi, cara Maravilho Não pode usar o filme Olha isso Olha Caralho Olha isso Paralho vai cair direto na sua cabeça gorda, então aconselho que ande, porque eu já terminei de falar. Nossa, o cara, o cara, metade do país está faminto e olha só para aquele ali, por causa dele metade do país está faminto. É engraçado porque ele é gordo. Olha o bolo ali, mano. Ninguém aqui. Vamos. Está com pressa ou está com medo? Imaculado não ter medo de nada. Esse é o seu problema. Entendeu o que era medo uma vez há muito tempo, mas se esqueceu do significado. E aquele que se esqueceu do medo, se esqueceu de como se esconder. Olha lá. Olha. Pô, mano. Me dá louca, né, mano? Muito foda. Sua santidade, o alto septão, deseja falar com a senhora no grande septo de Baelor. Você está me pedindo uma coisa, eu estou recusando. Se recusar, vir de livre vontade. Saia daqui. Mande seu homem sair do caminho ou haverá violência. Escolho violência. Não, não é? Não, não é? Não vai acontecer nada. Toma agora. Ai. Vai arragar a cabeça dele, não é? Acho que era isso. Não, não é não. Não sei o que eu me dei. Isso na cabeça. Eu vi, você vai aparecer na outra metade. Eu quero o homem que jogou isso, hein? Ponte no E-Dragon aqui, agora. Batem eles. Batem eles. Batem todos eles. Eles atacaram a mim. Eles jogaram bosta de vaca em vocês. Mas eles precisam matar todos eles. Eles estão famintos, seu idiota. Por causa de uma guerra que você começou. Você está falando com um rei. Toma. E agora eu bati em um rei. A minha mão caiu do meu pulso? Caralho, boludo. Põe, essa mão é muito fogo. Sim. Vou contar pra mamãe. Conta pra mamãe. É. Ué. Rapaz, amelita. Tio, que tal você? Com certeza eles têm um traje extra. Eu quero manter o que restou do meu rosto. Desça desta mesa com sua nova espada valiriana. E mostre a todos como um verdadeiro rei ganha seu trono. Mas tome cuidado. Este aqui está totalmente louco de desejo. Seria uma tragédia para o rei perder sua virtude horas antes de sua loja. O que? Rob Stark está morto. Escreva agora pra Lord Frey. Fale pra ele mandar a cabeça de Rob Stark. Vou servi-la para Sansa no meu banquete de casamento. Não. Ela não é mais sua para atormentá-la. Todos são meus para atormentar. Seria bom se lembrar disso, seu monstrinho. Ah, eu sou um monstro. Então, talvez, devesse falar comigo com mais cuidado. Os monstros são perigosos. E, neste momento, os reis estão morrendo feito moscas. É, eu não posso ver isso também na outra. Não contato com a mamãe. Toda boa, mamãe. Toda hora. Por que quer jogar? Sou melhor que você. Eu sempre serei melhor que você. Algum dia eu errei. Uma vez? Eu não me lembro de ter errado. Dizia esta irmãzinha. Você vai errar. Ah, eu nunca erro. Vai errar. Está pensando demais. Está nervosa. E se ela estiver certa? Sorte. Agora é a minha vez. Você é muito lenta. Você sempre foi muito lenta. O povo livre vai nos ajudar. Eles conhecem o Norte de verdade como ninguém. Não pode liderar um grupo além da muralha. Não é mais da guarda da noite. É o rei do Norte. Eu sou o único aqui que os enfrentou. Sou o único que os conhece. Eu não lhe dei permissão para ir. Com todo o respeito, majestade, não preciso de permissão. Eu sou um rei. O maluco é bravo. Eita, desculpa aí. Muita treta. Não vai dar, não. Que esqueleto, hein? Ralar, um dragão. Mano, eu amo isso. Caralho, mano. DJ do R3. Mais bravo do escravo. O mundo está bem em cima, mano. Nossa, mano. Caralho. O dragão me atrai muito, mano. Na moral. Você não é uma das minhas, é? Não, milord. Não achei que fosse. Onde são meus filhos imbecis? Já estão aqui, milord? Aqui. Não foi fácil entalhá-los. Meu nome é Arya Stark. A última coisa que você verá é um Stark sorrindo pra você enquanto morre. O que é isso, cara? Tá porra. Todos unidos. Todos unidos. Vocês são minha família. Os homens que me ajudaram a exterminar os Starks. Estriparam a mulher grávida do seu bebê. Cortaram a cartão de uma mãe de cinco filhos. Mas vocês não conseguiram matar todos os Starks. O que é isso, cara? Caralho, mano. E aí, Jiquel. Solta o bicho. Mano, como é assim, cara? Por que tem magia? Tem um C, cara. Não é possível. Pô, tem uma magia... Pesada aí, né? Porque... Só disparate normal. Não é por isso, não, mano. Tipo, porra. Não, eu fico pensando aí. Que... Que... Pô, vai... Não, eu vou botar essa cena, porra aí. Matar todos os Starks. E aí, Jiquel. Não encerrando, mano. Nem fudendo. É lógico. Pô, sem dragão, deve ter magia, esses bagulhos, né? Pô, mas não é possível, cara. Não, porque... Mesmo tirando o rosto do cara, tá ligado? E colocando o rosto dele ali, né? Pra fingir que é... E colocando o rosto pra fingir que é ele, porra. Não sei como, né? Claro, né? Porra. Nunca que dá pra descobrir, meu irmão. Mas, enfim. É isso, mano. Pô, legal, cara. Deixa eu ver o que o cara ia falar aqui, né? Porra, né? O cara, aí, Matheus. Acabou. Ah, vai, merda. Pô, tinha... Dia passado já, né? Eu, eu, moscando. É. Tu brinca, vai, merda, arado, mano. O vídeo ficou muito bom, mano. Parabéns ao Kevin. PDF da... Caralho, fiquei querendo trouxa, achando que ia falar alguma coisa. É... Parabéns, mano. O vídeo ficou muito bom, cara. Ficou muito bom aí. A edição. Prava demais. Gostei das cenas aí. Algumas cenas eu já tinha visto na primeira mitagem que eu vi. Foi de outro canal, né? É... Foi do Vinícius, né? Vinícius TV. É... Que eu acho que a maioria... As que eu vi mesmo foi as do Anão, né? Acho que foi as do Anão. De resto... Não, não tô... Pera. Acho que todos os do Anão que passou, eu acho que eu já vi. Na outra. Que porra, no que a outra tava poluída de mitagem do Anão, meu Deus do céu. Mas enfim, mano. De resto, eu não tinha visto nenhum. Parece muito interessante, mano. Me atraiu bastante esses Dragão também, cara. Nossa, mano. O Dragão eu acho muito foda, tá ligado? E se a série souber fazer bem... Se o bagulho souber fazer bem os Dragão... Nossa, fica muito... Fica muito da hora, tá ligado? Dragão é um bagulho que me atrai pra caramba. Mas enfim, mano. Legal, velho. Legal. Parabéns aí. Acho que o que eu mais gostei foi dessa menina aí, cara. Que pelo amor de Deus, mano. Essa menina... Do caralho, mano. Ela engana no véio ali. Pô, essa menina parece brava também, né, mano? Parece que ela não começa lutando com a mulher lá. Humilhando a mulher. Acho que ela parece a Orphan, tá ligado? Essa menina. Aí depois apareceu essas duas... Enganando o véio. Caralho, eu fiquei... Fiquei chocadaço, tá ligado? E aí depois apareceu no final aí. Aí apareceu isso. Eu falei assim, o mesmo véio. Então deve ser uma cena que se passa antes daquilo, né? Que ela matou o véio ali no final. Eu trouxão aqui, achando que era o véio ainda também. Ela foi lá. Não era ela. O que ela fez? Ela usou o tipo... Pegou a pele assim, a cara do véio assim. Colocou na cara dela. É isso? Enfim. Pô, legal. É legal. Interessante, mano. É uma série assim... Tipo, eu cheguei a assistir, acho que foi dois ou três episódios. Não lembro. Né? Mas aí eu parei. Né? Devido a vários motivos aí. Não porque eu não gostei, entendeu? Interessante. Mas outros motivos aí que eu não vou entrar em detalhe agora. Que não importa. Mas é uma série que... Mano, eu tenho curiosidade sim de acompanhar, cara. Mas é que agora, ultimamente, eu não tô com tanto tempo, velho. Tô com tanto tempo aí. O tempo que eu tenho pra assistir as coisas é na hora da live, tá ligado? E as lives aí já tem outras programações aí por agora, entendeu? Mas é um objetivo futuro sim. E lógico que isso aqui é meio complicado assistir na live, né? Na live eu já... A não ser que, tipo... Eu pegue pra assistir em outra plataforma a qualquer hora. Mas na live é meio complicado. Porque eu sei que tem bastante cena pesada de sexo e nudez, né, mano? Aí é foda. Aí me quebra lá. Mas enfim, mano. Parabéns ao Kevin. Vídeo muito bom. Muito obrigado pela sugestão aí, Erivaldo, tá? Espero que vocês continuem me apoiando aí. Se vocês querem mais esse tipo de conteúdo, Mitagem de Game of Thrones, se tiver outro vídeo que vocês querem que eu traga. Ou Mitagem de qualquer outra série também. Qualquer coisa. Pode ser de anime. Pode ser de qualquer coisa, mano. Ou de qualquer outro canal. Deixa nos comentários aí, tá? São cinco vídeos por dia. Eu preciso dar os vídeos de vocês, tá bom? E porra, se vocês gostam mesmo desse tipo de conteúdo de Mitagem, desse bagulho assim, vocês têm que deixar o like, mano. O like é muito importante, mano. Pro YouTube recomendar o vídeo pra outras pessoas aí. Pra mim saber que vocês estão gostando. E pro YouTube saber que vocês estão gostando, mano. Uma coisa muito importante. Primeiro, ativa o sininho, né? Que é muito importante também. E tipo, uma coisa que é... Porra, é bem sério, tá ligado? Se você não dá o like, mano. Se você ver os meus vídeos e não dá o like nos vídeos, mesmo você ativando o sininho, o YouTube pode acabar não te notificando. Por isso tem muita reclamação de pessoas que falam Ah, o YouTube não notificou desse vídeo. Às vezes é porque você não deixou o like. Entendeu? Se você não deixou o like, o YouTube vai identificar que você não gostou do vídeo, tá ligado? Então ele vai acabar não recomendando pra você. Mesmo que você ativou a notificação, tá ligado? Então deixa o like, mano. Deixa o like. Porque são cinco vídeos por dia. Às vezes você pode perder vídeo. Perder vídeo que você gosta, tá ligado? Então sempre deixa o like aí, que o YouTube vai sempre estar... Tá sempre te recomendando aí, fechou? E... E notificando você também, tá bom? É importante. E é isso, gente. Tamo junto. Quem quiser acessar o nosso membro aí, pra ajudar o canal, 2.99 já tem acesso a vários benefícios aqui. Tem vídeos exclusivos que saem todo dia pros membros aí. E vem pra live hoje às 19 horas. Vamos estar assistindo Super 11, tá bom? Se você gosta de Super 11, cola. Sábado temos reacts de subs e membros, né? Com pedidos de subs e membros. E... Depois temos os dois últimos episódios de Sandman, né? No sábado, fechou? E no domingo temos Diário de Vampiro e The Origins, tá bom? Sábado e domingo é às 13 horas. Hoje é às 19 horas. E amanhã também. Hoje e amanhã é Super 11, fechou? E é isso. E segunda-feira nós começamos a Cobra Kai. É nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E me segue no Instagram, hein, mano? E passa no canal de cortes. Tchau.